Muito bem, Sr. Jorge Magalhães. Lá no Mercadinho de Belo Horizonte, tem um lugar lá, Sr. Jorge Magalhães, que a gente vai, porque lá no Mercado de Belo Horizonte é um mundo, né? É uma coisa enorme. Tem estacionamento, tem banco, tem um monte de coisa lá dentro. E tem um local assim, Sr. Jorge Magalhães, que só vende peixe. Tem um lugar lá que vende azeite, bacalhau, azeitonas, que as tem de rico, né? E tem um lugarzinho que vende artesanato, tem um lugar dos botecos, né? Que nós gostamos mais. E tem um lugar lá que o cara faz aquele fígado de boi com cebola e gilosa, gente. Faz fila lá. Em Garatinga, sempre teve aqui um pessoal que vendia um parcelzinho, uma coxinha, ali no cantinho ali, mas parece que agora pelas imagens deu pra notar que tem lá, fizeram quatro blocos pra alimentação e as pessoas podem lá tomar uma cervejinha, tomar um refrigerante, tomar um suquinho, comer um salgado e assim por diante. Boa, beleza. Também tem um problema que aquilo ali, né? Na época que faz muito calor, muito quente. Agora estão colocando exaustores. Estão colocando 14, vai inaugurar, vai entregar, inaugurar, porque pelo amor de Deus, inaugura e exaustor, não. Põe lá, vai 14, vai pôr mais 14. Então vai ser 28 exaustores, que também vai melhorar a ventilação, né? Onde tem, você já foi dono de restaurante, você sabe que onde tem alimento, tem que estar bem ventiladinho. O outro problema é aquelas bancas, vocês viram aí nas imagens, aquelas bancas de madeira, tudo avacalhado, todas as acaídas. Um urbano, tem avacalhado, aí vão trocar agora por bancadas de alumínio, bancadas de metalão, que pode ser lavada antes de colocar os alimentos. Então, está ganhando assim uma cara nova o nosso mercadinho municipal. Agora, precisa, o pessoal da prefeitura, ou o prefeito, precisa dar uma injeção ali naquele negócio ali, para melhorar o atendimento. ou seja, não é só sábado, pode ser assim, por exemplo, de 10 da manhã às 8 da noite, dessas avalhas alentes. Pode ser diariamente, o produtor vai ganhar, o feirante vai ganhar. Agora, tem que baixar o preço também, colocar um preço, ninguém quer que vocês, vendam o preço, para perder dinheiro não, mas um preço justo, para as pessoas poderem ir lá comprar, comprar um ovo caipira, comprar um queijo, e continuem fiscalizando, como estão fiscalizando na procedência dos produtos, de queijo, linguiça, mucia, tem que ter chouriço, você gosta de chouriço? Adoro. É. Você gosta que é chouriço mais grosso, ou é mais fino? Porque tem os chouriços, são assim, e tem os mais finos. Você gosta do mais grosso, ou do mais fino? Os dois. Então, está bom. Mas, você que conhece muito, dessa área de alimentação, já foi dono de restaurante, já foi em feirinhas, comprar as coisas, não é uma boa agora, o que estão fazendo? Por isso que eu falo, quando a gente tem que meter o cacete, a gente mete o cacete, não tem problema não. Aqui nós não temos um negócio de puxar saco não. Esse negócio de puxar saco não funciona aqui no programa do Carraro. Mas, quando faz as coisas bem feitas, a gente tem que mostrar. Não é, senhor programa, galera? Olha, Carraro, se você me permitir, eu quero discordar com tudo o que você falou. Tudo bem, você pode discordar. Em primeiro lugar, eu quero fazer um comentário aqui, pensando em Caratinga, no progresso de Caratinga. Nós analisamos, questão de uma forma simples, carinhosa, querendo dar uma maquiadazinha, fazer uma gambiarrazinha lá para a feira, lá tudo bem. Poxa, mas, então, não vamos nunca falar no mercado municipal de Belo Horizonte, que tem figuinho e congeló, que tem bazinha ali, diz porque não tem lógica. A verdade é a seguinte, ali é grande, deveria ser feito um projeto ali para o mercado municipal regional, certo? O mercado municipal regional, para que funcionasse de forma permanente e sem custo para o município para fomentar a economia da nossa cidade e da região, gerando no mínimo direto 500 empregos. Eu tenho uma ideia de projeto, se o prefeito ou secretário de agricultura quiser, me convido, que eu passo para ele de graça, com o maior prazer, sem onerar custo para o município. Agora, esse negócio de fazer uma... Peraí, senhor Jorge Magalhães, peraí. Deu uma pinga aqui para vender. Para mim é muito pouco para Caratinga. Não concordo, para mim é muito pouco para Caratinga. Senhor Jorge Magalhães, você tem que entender... É pouco. Deixa eu te falar, eu não vou discordar do senhor, não. porque o senhor tem razão. Mas eu estou... Eu estou ficando bem velho, não estou? Nós estamos um pouco... Nós já estamos acostumados em Caratinga, é com migalha mesmo, senhor Jorge Magalhães. É, e o bom é isso, Carraro, que vai lá inaugurar o negócio para ajudar na refrigeração, vai trocar lá as mesas, as bancas quebradas por outros, e a gente ainda tem que achar que está bom. Essa é a situação nossa. Mas eu não posso fazer isso, senhor Jorge Magalhães. Nós não podemos fazer outra coisa para você. Agora, o dia que entra... A gente ainda tem que pensar. O que é que nós falamos aqui nesse programa, no Rádio Semana, o que é que nós falamos direto, senhor Jorge Magalhães? Que aqui em Caratinga, aqui pensa pequeno, senhor Jorge Magalhães. E a gente tem que elogiar quando faz alguma pequena coisa. É, é pena, mas... Porque a gente nunca vai poder fazer o que você está falando, senhor Jorge Magalhães. Você já pensou? Nós estamos num programa de televisão, nós estamos assistindo nos Estados Unidos, na Austrália, em São Paulo, aqui em Santa Luzia, em toda a região está acompanhando a gente. Aí nós temos que jogar para o mundo que nós temos um mercado municipal que vai colocar lá um negócio para captar o ar, para melhorar. Exaustor, senhor. É, que a vanda de madeira está quebrada e que vai fazer de metalom que vai... E nós temos que falar isso para o mundo ouvir. Deixa eu falar, senhor Jorge Magalhães. Aí eu calo. Você que deixa eu... Então cala, nego, deixa eu falar. Olha, o programa é meu, cacete. Você está me desmalizando no programa e ainda tem que ficar calado? Deixa eu falar, senhor. Deixa eu falar, senhor Jorge Magalhães. Senhor Jorge Magalhães. Aqui nós já tivemos a São Geraldo. Já. Não temos mais, senhor Jorge. Fábrica de prego. Também lá tinha. Fábrica de macarrão. Nós tínhamos. Mas não tem mais. Nós já tivemos aqui a aviação. É. Isso. Já tivemos, senhor. É, ué. Vem dia, passar, já era. Tinha pontos. Essa é a sua época. Na sua época não lembra. Mas tinha. Deixa eu falar para o senhor. Nós tínhamos aqui o SESI Minas. Não tem mais. Senhor Jorge Magalhães. Nós temos que, aqui em Caratinga, às vezes, ter que aplaudir pouca coisa. Porque, infelizmente, o que nós estamos falando aqui nesse programa, há muito tempo, aqui em Caratinga pensa pequeno, senhor Jorge Magalhães. Nós temos o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é a segunda, a pessoa mais importante do Estado na área política. Se não for a primeira, porque o governador está aí, vai que não vai, está lá, vai para cá. Eles estão com denúncia para cá, denúncia para lá. Hoje mesmo estão julgando as contas do PT, já estão rejeitando as contas do PT da campanha de Minas Gerais. Quer dizer, nós estamos aqui, gente, falando de Caratinga, uma cidade que pensa pequeno. Que nós temos dois grandes centros universitários, que um quer disputar com o outro e a cidade está perdendo. Nós estamos aqui disputando. O espaço agora é com o Bom Jesus do Galo, senhor Jorge Magalhães. Nós não disputamos espaço com o Manhã Sul mais não. Nem com o Valadar, nem com o Ipatica, nem com o Muriá é mais. Nós temos que continuar crescendo um pouquinho para ganhar do Inhapim, ganhar do Bom Jesus. Porque ninguém pensa grande nessa cidade. Isso que você está falando aí, senhor Jorge Magalhães, isso seria a coisa mais normal do mundo. Mas em Caratinga isso é utopia, meu filho. Pensar grande em Caratinga é a mesma coisa que você ser sonhador. Então, a gente tem que, ficando velho como você está, como eu estou, nós temos que colocar aqui no programa, que colocou 14 exaustores. E nós temos que achar que está bom. Porque era muito pior. Antes, você gravava lá, o mosquito estava em cima do negócio, era pior. Então, a gente tem que aplaudir quando coloca 14, 20, 30 exaustores. Quando troca a banca de madeira toda quebrada por uma banca de alumínio. Quando coloca lá 4, 5 ou 6 portas para vender o suco lá, tudo azulejadinho, bonitinho, senhor Jorge Magalhães. Porque antes era num cantinho lá qualquer. Quer dizer, isso deveria ser a coisa mais normal do mundo. Mas aqui em Caratinga, nós temos que fazer matéria. Porque se a gente quisesse fazer matéria sobre uma boa empresa para vir para Caratinga, de trazer aqui uma empresa para industrializar o café de qualidade que nós produzimos, nós não temos como fazê-lo. Porque aqui, nós temos que pegar dinheiro emprestado, como eu vou mostrar depois no próximo bloco, né, pegar dinheiro emprestado para fazer a obra. Porque a cidade não tem dinheiro. Então, certo, senhor Jorge Magalhães. Carraro, aqui em Caratinga, a gente tem que falar, muita gente fica indignado, tem que falar até em forma de desabafo. Você presta muito bem atenção. Essa obra agora que está passando esses tubos da Copasa, que saiu aqui do Monte Azul, ali perto do parede. A obra agarrou ali próximo ao CTC. Como é que é? Já vai para quatro meses que está agarrado ali. Ô, meu amigo, o dono da obra, me chame. Eu vou quebrar essas pedras aqui na mão, uma semana. Eu vou na marreta quebrar. Pareceu uma pedra lá. Os caras não têm capacidade, rapaz, para quebrar a pedra, para passar o tubo, para resolver o problema da rua, do trânsito, dos comerciantes dali, rapaz. Eles não estão nem aí. Uma empresa lá de Belo Horizonte não tem a mínima condição de fazer a obra. Contratou uma máquina, pegou aluguel emprestado, uma máquina de patiga. A máquina foi lá quebrar a pedra. Com meia hora quebrou, foi a máquina. Ali na Dário Grosso, está lá o Flavinho Pena. Está quebrando uma montanha lá. Os homens estão tudo na marreta lá, rapaz, cortando pedra na mão. Vai lá que já está com a montanha, já está acabando de pedra. Leva os caras, põe na mão então, meu amigo. Você pega a rua, Coronel José Maria Fernandes, já vai para quatro ou cinco meses. A rua está um lixo. É cocô de cachorro, é barro, é poeira, é mato. A Copasa tem lá uma bomba da Copasa lá. A bomba quebra toda hora, rapaz. Solta a água, o cano rebeta. Eles ficam lá. Pega um cipó para mim, para amarrar aqui. Pega aí, Sérgio. Pega um graveto aí para amarrar aqui. Então, é difícil a cidade, rapaz. Você tem que desabafar. Eu não tenho dor de dar uma porretada. Não pode dar uma porretada. Não, uma porretada. A minha porretada. Não, uma porretada. Aqui, ó. Tá bom, Sérgio. É, ô porretada. Eu sei que eu fui falar aqui do Exaustor. O Jorginho do Michidinho passou a falar de cocô de cachorro. Eu vou te contar. Ó, programa sem... Não tem um roteiro aí, não? Que tem que ser falado. Eu estou falando do Exaustor sem falar de cocô de cachorro, Sérgio. Lá da sua rua. Ô, Sérgio Magalhães. Ó, infelizmente, Caratinga, gente, é o que está aí. Agora, o dia, o dia que entrar um sujeito com saco roxo ou uma mulher com coragem nessa prefeitura, aí não vão poder falar de coisa que o João Silva está querendo falar, Sérgio Magalhães. Mas, lamentavelmente, vão continuar falando. É, é disso mesmo. É o sujeito que está ali fazendo um desse tamanzinho, achando que está fazendo desse tamanho. O dia que fizer desse tamanho, achar que está fazendo desse tamanzinho, aí talvez o Caratinga vai para frente. Porque isso aqui cresce demais. É igual rabo de cavalo. Aqui já jogou pedra na cruz, já não falei? Negócio do bombeiro, é outro bloco. Daqui a pouco eu volto.